Bem-vindo de volta ao Florescans, seu guia dedicado para uma jornada botânica bem-sucedida. No vídeo de hoje, vamos abordar 9 cuidados essenciais que farão toda a diferença no cultivo e na saúde de suas plantas. Seja você um jardineiro iniciante ou experiente, essas dicas valiosas irão garantir que seu jardim e suas plantas floresçam com vitalidade e beleza. Vamos mergulhar juntos no universo do cuidado e amor às plantas. 1. Regue as plantas com antecedência. É melhor regar as plantas antes que o solo fique completamente seco. Isso ajuda a evitar que as raízes sequem e morram. 2. Escolha o local adequado. As plantas precisam de luz solar para crescer, mas também precisam de sombra para evitar queimaduras solares. Certifique-se de escolher um local que receba luz solar suficiente, mas não excessiva. 3. Use o vaso apropriado. Escolha um vaso que seja grande o suficiente para a planta crescer, mas não tão grande que o solo fique encharcado. Certifique-se de que o vaso tenha orifícios de drenagem para evitar o acúmulo de água. 4. Tenha o solo mais adequado. O solo deve ser rico em nutrientes e ter boa drenagem. Adicione adubo ou composto orgânico ao solo para ajudar a manter as plantas saudáveis. 5. Regue regularmente. Regue as plantas regularmente, mas não em excesso. A frequência de rega depende do tipo de planta e do clima. Verifique o solo antes de regar novamente. 6. Remova folhas e galhos secos. Remova as folhas e galhos secos para evitar que a planta fique doente. 7. Controle de pragas e doenças. Verifique as plantas regularmente para detectar sinais de pragas ou doenças. Se detectar algum problema, trate-o imediatamente. 8. Adubação. Adube as plantas regularmente para mantê-las saudáveis e fortes. 9. Transplante quando necessário. Se a planta estiver crescendo muito, pode ser necessário transplantá-la para um vaso maior. Desenvolva o hábito da observação atenta. Saiba como entender os sinais que suas plantas fornecem. Desde mudanças nas folhas até o comportamento das raízes, permitindo que você antecipe e resolva problemas antes que se tornem sérios. Cultive o sucesso. Compartilhe as conquistas. Aplique esses 9 cuidados essenciais em suas plantas e compartilhe suas experiências conosco nos comentários. Poste fotos nas suas redes sociais usando a hashtag HashFloraScans e faça parte de uma comunidade apaixonada por plantas que busca o sucesso verde. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar este vídeo com outros amantes de plantas e se inscrever no Flora Scans para mais dicas e inspiração botânica. Juntos, vamos cultivar um jardim cheio de saúde e beleza. Até mais!